D.F. Alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro. Fazer um segundo para cada um. É. Dá para passar até o final de semana? Rapaz, é só o dia. Só o dia? É. Rapaz, é curtir bem, hein? Passar só o dia só. Whisky Red Bull? Para beber. Só para gastar mesmo aí. Ah, então era para curtir então, né? Só para gastar mesmo. Só para roletar, conhecer umas gatinhas, curtir aí. Para ficar com o dinheiro no bolso mesmo. Pagar de patrão? Não, só eu te coloco com o dinheiro. Esse roubo foi por volta das 4 horas da tarde, na 802, aqui do recanto das Emas. Os dois assaltantes, um armado com um simulacro, invadem a loja e rendem o funcionário que é levado para os fundos do estabelecimento. Logo em seguida, eles fazem o limpa nos celulares, levam em sete aparelhos. Só que assim que a vítima chegou aqui na delegacia e fez o registro da ocorrência, policiais civis aqui da 27ª reconheceram um dos suspeitos. Os policiais, ao analisar as imagens do circuito interno de filmagem da loja, já verificaram ali que um dos autores tratava de Marcos, deram deslocamento ali nas proximidades onde o autor morava, o encontraram andando de bicicleta, fizeram a abordagem, levaram ele até a residência dele, onde sete aparelhos roubados na loja foram recuperados e trazidos aqui para a delegacia. Três furtos, três roubos, quatro tráfico de drogas, isso como o menor, como o maior. Um porte legal de arma de fogo estava em liberdade provisória e o Marcos Vinícius agora vai ser autuado por roubo. Ô Marcos, que confusão foi essa que você se envolveu hoje? Eu não tenho nada a falar, né? Mas você roubou, né? Não tenho nada a falar, né? E essa quantidade de passagem, quando menor? Chegou a cumprir alguma medida sócio-educativa? Cumpri. Por quanto tempo? Quarenta e cinco dias. Três roubos, três furtos, quatro tráficos, quarenta e cinco dias? Pois. E essa bronca, como maior, você ficou preso? Não, não. Só está assinando? Só assinando. Infelizmente, é essa legislação branda que acaba acarretando esse tipo de situação. O indivíduo já com uma ficha criminal extensa, quando menor, estava em liberdade para praticar novos crimes. O que vocês iam fazer com esse celular depois? Era para vender, porque precisando aí de dinheiro, era para vender. Para ficar com o dinheiro no bolso mesmo. Pagar de patrão? Não, para ir de boca, com dinheiro. Agora está sem dinheiro, o compasso te deixou na mão e vai abraçar uma bronca, hein? Não tem nada a ver, não. Abraça essa bronca sozinho. Preso em flagrante, o Marcos Vinícius vai responder o roubo e tomara que agora ele fique preso. DF Alerta é muito mais conteúdo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri